olá meu povo, boa tarde pra vocês hoje neste vídeo nós vamos dar uma pescaria aqui do meu cunhado Jailson e você pega uns peixes aqui no açude da gente aqui vamos começar a pescar velho se a gente pesca aqui a gente mostra a vocês se a gente pesca aqui umas traíra um fio d'água é verdade, hoje nós pegamos aqui aqui é um açude abençoado hoje quem está filmando é minha irmã Amazé todo mundo memθεu ruoli raro trem representada ruoli 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 Pai! Pai! A gente pega aqui, não vem nem um bolo, ó A gente pega um bolo ali em frente, colocar, mãe Que progressa você tem, né Pegar aqui o seu amor Pega aqui, peixe Aham! Olha aqui, a jaeirinha Olha, a jaeirinha na medida Pai! Tem outro peixinho aqui, ó Pega, tem um tapão para a labura ali Pai! É lá eu que ia tirar os peixes Você que ia tirar os peixes? Quero! Coloca aqui, vai Pronto, eu vou tirar aqui Vou tirar aqui direitinho Não vou machucar eles É filézinho para botar do ançudo Isso aqui, ó Aqui, como for com Seis meses aqui e tabulho para a panela É filézinho Você vai me matar aí? Saiu um cigarro Vai, ó Isso aqui está ali pra botar no ançudo, tá a jaeirinha? Vou xitar, pô! Olha, na medida isso aí, ó Olha, gente, o peixinho Na medida Filé para botar no ançudo Dá para engordar, né a jaeirinha? Não dá tudo, né? Isso aí quando for Se botar no tanque Isso aqui quando for com seis meses A gente está nas medidas Não sofre muito dela, né? Isso aí Não sofre sofre não, pô A gente vai buscar um quadro agora A gente vai pegar já com um quadro para botar Né, mãe? Né, mãe? É, porque a pessoa caiu na velha para comer Vamos pegar, viu? É, a gente segue Já não está até aqui, viu? Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar pra vocês Pega, Clare Que pega, Clare Ai, cara Pega, Clare Pega, Clare Mãe! Mãe! Eu acho que eu vou colocar as peixes. Eu acho que eu vou colocar as peixes. Tio Neno! Eu acho que é o que eu vou colocar as peixes. Dois... Três... E a extraíra, que a gente está no estoque para não virar mundiço os peixes estão recontrolando os fidalgos. É verdade. E virar mundiço. Os peixes já estavam muito ruim, ó. É essa aí. Leve para frente demais. O menor para lá. Ah, eu jogo aí, né? E aí Não... Não... Vamos lá. 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 Vamos lá.